Se tem uma eleição no Brasil para o Parlamento, no caso do Senado, que merece toda a nossa atenção, é em Brasília. Até porque temos um grande candidato, um grande brasileiro, um grande senador que é candidato há mais de oito anos representando o Distrito Federal, representando Brasília. É uma honra para nós do PPS termos Cristóvão Buarque nos nossos quadros e uma honra maior de tê-lo como nosso representante do Senado. Vai depender daqueles que em Brasília querem ter a dignidade sendo representada no Senado Federal. Eu peço voto até porque eu gostaria de votar em Brasília para votar em Cristóvão Buarque. É Cristóvão 233